O desfibrilador, ele acionou, na verdade, né? Ele acionou, é. Nesse dia, eu acordei sentindo uma fraqueza. E aí, como de costume, num domingo eu almoçava na casa da minha irmã, Marisânia, e no outro lado ela almoçava lá em casa, a família, sabe? A gente sempre viveu assim, muito unida. E aí, nesse dia, ela chamou pra almoçar lá e eu falei, não, não estou bem, não estou bem hoje. Ela falou assim, não, vem. Aí, enquanto eu termino o almoço, eu vou deixar a rede aqui na área, você deita aí. E assim eu fiz. Cheguei, deitei, almocei. Aí, depois, fiquei lá um tempo, na hora que eu estava saindo pra ir embora, eu senti as vices escurecer, que eu caí. Só deu tempo de eu falar pro meu esposo que eu estava morrendo. E aí, ele, muito preocupado, já me pegou nos braços. Aí, ele sentiu. Aí, quando ele sentiu, eu volto. Quando deu a descarga, eu voltei. E aí, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E tinha sido a primeira vez que tinha acontecido isso? Foi a primeira e a única. E nesse intervalo de tempo do marca-passo pro desfibrilador, foi quanto tempo que você ficou com ele? Dez meses. Ficou dez meses, tranquila? Tranquila, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Sem intercorrência. E aí, nesse dez meses, justamente, do caso do Vitor, você tem uma morte súbita que o desfibrilador interno te reanima e te faz... É, viver. E aí, foi aquela correria, né? Ele ligou pra Goiânia, aqui pra Goiânia, pro meu cardiologista. Era um domingo à tarde. Ele atendeu muito bem, doutor João Rosa do Espírito Santo. Ele atende lá no Salto do Coração. Aí, ele... Eu tomei um pouco. Eu tenho bastante. Aí, ele foi orientando meu esposo o que era pra ele fazer. E aí, já acionaram também o SAMU da cidade, né? Emergência. E aí, eu fui pra emergência. Só que lá, o médico de plantão, ele não era cardiologista, pediu um eletro. Mas, assim, como com o aparelho, o gráfico é totalmente diferente, eles não conseguiram diagnosticar, assim, precisamente. Me liberaram pra ir pra casa e eu tava sentindo muito fraca. Vim pra Goiânia. Aí, procurei o doutor Malan, o doutor Malan, lá no Aninizas, que era o meu médico que acompanhava no Marca Pass. E aí, ele foi fazer a leitura do aparelho, aí identificou o aparado, quanto tempo que ficou parado, o aparelho realmente tinha me reanimado. Ele ficou feliz demais. Aí, ele começava a me chamar de Lázara, a ressuscitada. E aí, ficou muito feliz, sabe? Ele disse, nossa senhora, chega, se emocionou. E eu fiquei, assim, mais feliz ainda. Porque aí, eu pensava, ah, não, agora eu tenho um aparelho que não vai me deixar morrer. Aí, se acontecer uma coisa, outra dessa, ele vai... Tô tranquila. Voltei pro hospital de Brasília, no retorno, né? Postal de transplante. Cheia da razão pra falar pro médico que ele tinha já dito que o aparelho não seria a solução pra mim. Que seria só um paliativo. E aí, eu falei, aí, ó, tá vendo? O aparelho me reanimou, só falou que não adiantar. E tal, cheia da razão, né? E aí, ele falou, aí, pois eu tenho uma coisa pra te falar. Nós vamos esperar de novo, não. Nós vamos te listar. Aí, eu falei, como assim? Listar é colocar na fila de transplante. Na fila de transplante. Falei, como assim? Agora que eu sei que eu não vou morrer fácil, que o aparelho me reanima. Ele falou assim, não, pode acontecer que no próximo o aparelho não consiga te reanimar. E nós não podemos contar com a sorte e esperar. Volta pra casa, avisa pra família e decide o que você quer. Porque o que você quiser, a gente vai fazer por você. Aí, começou todo o processo. E o que quiser era entrar pra fila de transplante ou continuar com o distribuidor, correndo risco de qualquer momento esse equipamento que salvou naquele momento não ter o mesmo efeito? Eu ouvi do cirurgião o seguinte. Melânia, é o seguinte. A única certeza que a gente tem agora, a única certeza que a gente tem agora é que se você não fizer o transplante, você vai morrer. Essa é a única certeza que eu te dou. Eu não posso garantir a sua vida. Eu não posso te falar que você vai sobreviver porque eu sou o ser humano e o seu falho. Mas eu posso garantir que se você optar por transplantar, eu faria tudo que tiver ao meu alcance pra te ajudar. Se você vai sobreviver, não posso te garantir. Agora, se você vai morrer, eu posso te garantir. Ou daqui uma hora, ou daqui um dia, ou daqui uma semana, ou daqui alguns meses. Mas mais que isso, você não vai durar. Mais do que meses você não vai durar. Não. Então... 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 Obrigado.